Boa tarde pessoal do Jardim 1, tudo bem com vocês? Espero que sim, como foi o fim de semana? Espero que tenha sido ótimo. Vamos fazer uma atividade bem legal, Jardim 1? Vocês irão precisar de uma folha de sulfite. A mamãe irá escolher um número do 0 ao 9, que foram os números que nós aprendemos durante o ano, né? Escolher três números e vai colocar esses números grandes na folha e fazer um círculo embaixo. Aqui a gente vai escolher o 3, o 2 e o 4, tá bom? E fiz três círculos. Vocês irão precisar de papel, papel toalha, guardanapo de papel. Quem tiver papel crepom em casa pode ser, tá bom? E irão fazer bolinhas e deixar do ladinho. Depois, vocês irão pegar a cola e vão observar. Aqui é o número 3, então vocês irão colar três bolinhas de papel. Aqui é o número 2, irão colar duas bolinhas e o número 4, quatro bolinhas. A tia Sibeli é nessa numeração. O de vocês, vocês irão colar conforme a mamãe escolheu o número, que pode ser do 0 ao 9. Combinado, pessoal? Vamos começar, pessoal. Então, aqui a tia Sibeli tem os números escolhidos e o círculo. Então, eu vou começar pelo primeiro. Que número que é esse? Um, dois, três. Esse é o número 3. Então, a Sibeli irá colocar três pinguinhos de cola e colar três bolinhas de papel. Aqui nós temos o número 2. A Sibeli irá colar duas bolinhas de papel. E aqui a tia tem o número 4. Três, quatro. Então, serão quatro bolinhas de papel. Olha que legal. A mamãe pode fazer várias folhinhas com todos os números que foram apresentados. Não precisa ser na ordem, pode ser misturado, tá bom? Assim vocês irão estar fixando o número referente à sua quantidade. Legal, pessoal? Pessoal, essas foram as atividades de hoje. Bem legal, né? Olha aqui, ó. Os números colados. Muito legal. Tá? Então, espero que vocês realizem em casa. Não esqueça de curtir nossos vídeos, de compartilhar nas redes sociais. Tá bom? Um super beijo. Uma ótima semana para todos nós. Beijinho, jardim. Tchau, tchau. Tchau.